Segue no abafo aí o Jailton, cara é um baile de grappling, aulas, aulas de Jailton malhadinho. Deu as costas de novo, faz ali o mão com mão Jailton, coloca o gancho de perna direito e não deixa o cara se mexer. É o russo-baiano, o malhadinho. Dois minutos e meio. Segue grampeado Jailton. Tá entendendo nada ali o torcalho, ó, segurou na grade. Entrou bem, Totozinho, pra derrubar novamente o Sué, pra dar aquela respirada ali o torcalho, novamente. Novamente, novamente de costas no chão. 1% de aproveitamento pro Jailton. Aí dá uma vaiada a galera lá em Vegas, né? A galera gosta daquela coisa plástica, né? Isso aí é pra quem gosta de grappling, né? Isso aí é pra quem gosta de grappling. Isso aí é pra quem gosta de grappling, né?